Vamos para o meio do mato, o meio do mato é que está a ver tudo. Olá malta, tal comprometido aqui estamos de novo na zona do Mochito, neste momento encontro-me no meio do mato Mochito, nunca aqui estive, espero que não apareça aqui nenhum janky, porque vou estar com os olhos colados no ecrã, e por isso vamos dar início então ao nosso voo. Vou pôr isto aqui a gravar, há muita bicheirada aqui a passar, muitas lagratixas, ouço passos, mas eu acho que é a vida selvagem. Vamos então levantar voo. Ficou prometido virmos aqui à piscina toda a instância, por isso vamos fazer um voozinho rápido e seguro espero. No último vídeo filmámos o hotel do Mochito, que se encontra aqui, aqui está o grande hotel do Mochito, as traseiras no fundo, não é? Estou a filmar ao fim do dia, espero que a luz seja suficiente. Passo a ver agora aqui atrás o comboio, atrás de mim está a A2 e a linha do comboio. E pronto, no último vídeo tínhamos ficado aqui, filmámos o hotel e prometi então fazer um voo especial para aquilo que é... que é a primeira piscina olímpica construída em Portugal, ou pelo menos uma das primeiras. O estado dela atualmente deve ser muito diferente daquilo que era, tem aqui uma data de moscas a chatearem. Se calhar não devia ter vindo para mim mesmo aqui para o meio do moto. E esta era a piscina da instância. No fundo era a principal atração, julgo eu. Era a principal atração da instância. A não que iam uns pássaros a voar. Espero que não me incomodem. Ao fim do dia costuma haver mais passarada. Isto era a principal atração e foi também das últimas instalações a deixarem de ser usadas. Porque depois de ser tomado pela população no pós 25 de Abril, continuou-se a explorar a piscina. Não sei se era a comissão de moradores que explorava a piscina. E por isso qualquer pessoa poderia cá vir, comprava um bilhete e exufruía aqui da piscina. Que tinha uma prancha 10 metros. E devia ser uma tarde bem passada. Está ali uma pessoa a passar, perto. Que engraçado. Se calhar está a fazer a sua caminhada. E se calhar vai passar aqui para o pé. Perto de mim será? Eu vou baixar na mesma. Deixe-me estar já a fazer paintball e não comece aos tiros. Acho que não há cabos nenhuns aqui. Aqui está. Esta era a piscina. Vou tentar baixar um bocadinho mais. Não deve estar lá ninguém. E assim temos uma visão dos apartamentos e aquilo que era à volta. A vegetação cresceu à volta dos apartamentos. Esta zona aqui agora à esquerda e aqueles quadrados estavam os chapéus de sol. E esta era a parte mais profunda da piscina que já houve aqui. Quem estivesse a explorar isto para skate. Ali ao fundo era uma piscina para crianças. E aqui do lado esquerdo, neste preciso local, estava a prancha de 10 metros. Uma prancha de 10 metros é algo brutal. Aqui continuavam os apartamentos. Na zera do lado esquerdo, onde estavam os chapéus e as instalações de apoio ao bar. Vamos andar aqui um bocadinho mais, se calhar. Até dá para fazer os apartamentos na parte de dentro, já viram? Claro que está tudo vandalizado. Isto deviam ser as varandas dos apartamentos. E na tomada do mochito, foi aqui que os dirigentes da extrema esquerda reuniram as pessoas. E daquele apartamento ali ao fundo fizeram uma espécie de mini comício. Penso que do outro lado era onde havia uma entrada com uma bilheteira. Será deste lado? Eu não sei. Talvez não. Deixe-me dar a volta aqui. Exato. Aqui era no fundo onde as pessoas externas podiam entrar na piscina. E ali ao fundo é a bilheteira. Rai das moscas? Exato. Aqui era a entrada. Não sei porque rai fizeram rampas. As pessoas entravam. Isto era provavelmente a bilheteira. Entravam por aqui. E tinham acesso a esta espetacular piscina. Com os chapéus de sol aqui. Está aqui uma antena. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Muito bem. Aqui ao fundo. Deixe-me ver que raio. Isto era... Uma piscina para a criançada. Depois aqui... Onde é que está o hotel? Ah, é do outro lado. Certo? Certo. Aqui estava... Este edifício aqui é... A lavandaria. Da instância toda. Uma lavandaria. Era um edifício... Ainda grande. Exatamente. E pois acho que havia aqui uma discoteca. Segundo o mapa... Havia uma discoteca aqui, mas... Exato. É aqui este edifíciozito? Ou estava colada aqui ao... Ao impedimento da piscina? Não, não sei. Não sei. Não sei se era aqui... Não sei se era aqui... Uma discotecazita. Ou se era... Aqui. Bom. Não sei. Isso eu não sei. O que eu sei é que... Estou a ouvir passos aqui. Estou a ouvir passos mesmo a andar aqui atrás de mim. Mas não vejo ninguém. Eu ia dizer quase consigo ouvir a criançada toda feliz da vida. A brincar aqui nesta piscina nos tempos áureos. A felicidade devia ser passar aqui uma tarde de calor numa piscina enorme como esta. Deixa-me ver como é que seria a vista aqui da prancha de 10 metros, que estava à alurda aqui. Deve ser num-me esborraço contra a vestação. Queria simular a vista de 10 metros. Queria e vou fazê-lo, não é? Para quem diz que eu dou marradas aqui nos sticks, é verdade, dou. Só um bocado... Posso descer, certo? Posso. Então vamos ver... Como é que seria... A vista. Eu não sei se estou a 10 metros ou não, sinceramente. Mas... Eu aqui estou a 10 metros em relação ao sítio onde levantei voo. Mas eu acho que é mais baixo. Por isso... É possível, é possível, é bem possível que a prancha fosse mais ou menos desta altura. Ou seja, a prancha era mais alta que o próprio edifício dos apartamentos. E da prancha dava para ver o hotel ali ao fundo. Interessante, não é? Esta era a vista mais ou menos da prancha. Brutal. Brutal. Era a vista privilegiada da piscina. E pronto. A minha missão está feita aqui da zona do Mochito. Faltava ver a piscina. E vimos a piscina. Por isso... Vamos fazer aqui um vídeo em retirada. Espero que não dê porcaria. Para a despedida. A arte. A arte aqui. A margem sul. É muito forte. Em arte. Visual. Então pronto. Vamos fazer aqui uma despedida em grande. Espero que não haja nada atrás. E até ao próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Já explorei aqui a zona do Mochito. E se puderem... Deem aí um like. E subscrevam os vídeos. Se quiserem ver o vídeo... Do Mochito. Do Mochito. Vejam o vídeo anterior. E... Adeus. Até à próxima. Tchau. Tchau. Amém.